Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma bela paisagem de Serra Grande, na Bahia. Essa paisagem é impressionante. As baleias de baixo, tem um ponto de observação aqui em cima. O pessoal até sinalizou com essa placazinha aí, as baleias da serra. Se vocês, algum dia, estiverem passando aqui na região, quiser visitar essa região aqui, vocês vão gostar. Eu vou encontrar belas praias, o pessoal hospitaleiro aqui. E a cidade aqui é maravilhosa. Sem falar a região aqui, sul da Bahia. Então, a última região para morar, para trabalhar, para viver com você e sua família. Espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Vou mostrar belas paisagens aqui na nossa região aqui. Aqui, pessoal, tem uma turma aqui, só uma daqui de cima de parapente. E eles rumo daqui de cima, ó. Mostra pra vocês a visão assim. E só pra vocês terem uma ideia, que é 25 minutos aqui, é só minha turno, mas nós podemos ainda ter dinheiro por agora. Essa área aqui, ó. Eles cobram 250 reais. Agora vale a pena. Você consegue visualizar com toda essa beleza aí, ó. A lista de plenarônica, mas pra eles cerrar aqui. Muito bonita. A paisagem muito bonita mesmo, pessoal. A gente encantar. E ficar bastante admirado, entendeu? Uma paisagem. Espero que vocês estejam gostados. E a gente vai olhar aqui, ó, quase tudo. Não vai me surpreendimento, não vai me surpreender. Isso é o meu risco. Que é isso mesmo? É uma paisagem. É uma paisagem. Eu não quero olhar, ó. Até mais essa geada. Eu sei que você não tem conta. É só minha turno. But we can still have fun for now No, I never want to play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never want to look at a house in the garden I never want to lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now Região muito bonita aqui do pessoal Mossa cilada Região de Serra Grande Na Bahia Região de Serra Grande I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction Don't worry, I get it I meant what I said when I said it, lady I never want to look at a house in the garden I never want to lock you down I know you're not mine, I know you're not mine I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now No, I never want to play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now We're gonna keep it low-key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never want to look at a house in the garden I never want to lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never want to play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now We're gonna keep it low-key Keep it softly spoken So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction And when you're moving in another direction With no emotion Don't worry, I'll get it Cause my love deserves to be free I meant what I said I never want to look at a house in the garden I never want to look at a house in the garden I never want to lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now No, I never want to play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now Yeah, we can still have fun for now Oh, we can still have fun for now Olá pessoal Vamos acompanhar aqui mais uma bela paisagem aqui de Serra Grande aqui Município de Uruçuca na Bahia Umas belas paisagens aqui pessoal Mirante espetacular Vamos acompanhando aí Epa, são muito lindos aqui ó Uma vista espetacular pessoal Olha o o oceano lá Espero que vocês gostem pessoal E deslumbre, vamos ver assim Da paisagem em si Eu sou um dos Umas belas, eu sou um Umas belas pessoas Ah, eu sou um Umas belas pessoas É umas belas pessoas muito bonita região aqui pessoal, se vocês tiveram algum dia visitando a região aqui de Serra Grande vocês vão gostar bastante aqui dessa região, é uma região muito bonita, o pessoal aqui é hospitaleiro, hotéis, fazendas turísticas aqui vários pontos turísticos que você possa visitar e conhecer a região aqui, e vão acompanhando aí, vou mostrar o mirante todo dia para vocês aqui, para que vocês possam deslumbrar e gostar da paisagem olha lá pessoal, as praias lá embaixo eu sei que você não é meu, é apenas meu turno, mas nós ainda podemos divertir por agora vamos fazer o tour aí você me disse que você realmente não faz compromisso, confia em mim, considera que sua mensagem recebe você disse que você não podia nos levar muito bem, eu tenho que admitir que eu estava relativa porque eu nunca quero jogar com as famílias felizes com você, daqui alguns anos, vocês vão ver só na vida porque na verdade, é um outro mundo, mas nós ainda podemos divertir por agora então quando você parar com essa paisagem que vocês estão deslumbrando hoje aqui, daqui mais uns 5 anos, 5 anos mais ou menos, o que vocês vão ver isso é navio E com certeza essa paisagem não vai Se encontrar mais assim Não vai estar mais desse jeito ainda Vamos acompanhando aí Vem lá no finalzinho 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 É só meu turno, mas nós ainda podemos divertir por agora Você me disse que você realmente não tem commitment, confia-me Considera a sua mensagem receita Quando você disse que você não podia nos levar muito bem Eu tenho que admitir que eu estava feliz Porque eu nunca quero jogar com a família feliz My family's with you, but I feel like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now So when you start paying so much attention Oi pessoal, eu estou indo para a região Para vocês terem uma ideia, essa região aqui Esse alto aqui dá para poder visualizar as baleias de um parte Lá no oceano Aqui tem um ponto de observação de pesquisadores da baleia Eles montam aqui seus aparelhos para poderem visualizar as baleias de baixo Que passam aqui no nosso litoral Essa área aqui que eu estou também, pessoal Tem profissionais que pulam daqui nesse... Eu não sei nem o nome desse treco Vocês vão dizer que é um... Eles pulam daqui, dá um roll lives Eles fazem roll lives aqui Eu vou passar, vocês vão ver o vídeo Obrigado, pessoal, por prestigiar o canal Mundo Com...